E aí galera, de volta com o vídeo do Sports Play, dessa vez é o primeiro vídeo depois do unboxing que a gente fez do Playstation Movie E a gente vai jogar pro Evolution Soccer, a gente perguntou pra vocês no Twitter qual seria o jogo que vocês queriam ver E aí o que teve mais votado foi Brasil e Argentina, acho que é óbvio né E foi o WTF que falou, o Gabriel Teobaldo, muito obrigado a todo mundo que falou com a gente no Twitter E ao Gabriel por ter sido o primeiro a comentar Brasil e Argentina, escolha aí Bruna Eu vou jogar Argentina, o Bruno escolhe Brasil e a gente vai dar sorte aqui Uma surra, tá bom E muito obrigado a todo mundo que participou no Twitter, Twitter é arroba GameplayRJ Pra vocês que querem participar também, é só seguir a gente lá Vamos lá, ajeitar esse time aqui porque lá a vez não dá Eu vou tirar esse rojo também, ele é muito ruim Pô, lateral direito Acho que eu vou tá um ra... pô, raiz ruim demais também Eu vou tá, eu acho que eu também de... Ó, pra mim já tá bom Putz, eu também é do outro lado Eu tá perfeito Perfeito que é, rapaz Eu vou tirar esse rojo aqui, quem que tá no lugar dele? Ah, olha a baleta Decidi as coisas aqui ó Nesse endangulinho na nossa mão aqui ó Né Tom Heinz que é muito ruim Mas vai rodar de lateral mesmo Nossa, ele é muito ruim Bom, vamos lá Nada de Ever Banega ao cacete Vai entrar o... Esse cara É, é um jogo Entra o Di Maria que é bom Botar o Di Maria pra cá Cambiaço pra baixo Porque a posição dele é... Ó, louco, tá? Fica 91 se ele ficar aqui na posição dele Ah, fica de cabeça de área, né? É, porque ele é cabeça de área Então, aí bota masquerando um pouco pra cá Não, bota masquerando aqui também Tevez aqui Cadê Iguaim? Vê esse aqui, cara Iguaim Iguaim É, mano Vai botar esse Brasil aí de Neymar? Vou passar o rodo do Neymar Só tomar porrada aí do Zanetti O vovô vai enfiar por lá nesse molequinho aí 3x0 Brasil Ah, é isso O que você tá dizendo? 3x0 Vai ser 3x0 Brasil É isso que você tá me dizendo? É isso aí Antes de começar o jogo Não É previsão, isso é o que? É papai joel? Não, você vai ver aí Ah, eu vou ver Vai ver Realidade O que que é? Realidade 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 Agora Pô, tô só guardando o... Não depende de mim como eu falo Vambora Vamos lá Bota pro lado, Messi Iguaim Caraca, mas que passe tudo Põe aí, ó, também Ah, Deus é que o do baile aqui, mano Ah, Deus é que o do baile O que é o baile é, você não sabe jogar futebol, cara Só isso que é o do baile Ah, tá, lembrei E... Maria Puteve, voltou Um, o Orpato ficou torto Olha o meu aí, olha o meu aí E o Thiago Silva, o Mostro, o Morro Que o Thiago Silva, o Morro Eita Ih, meu Deus Hum, psss Hum, peixe que fez O Messi aterrorizou a defesa do Brasil Já começou Porque ele não faz Na vida real ele faz no vídeo ok, pelo menos, né Não, o que ele não faz Ode Maria, chutou Ah, Julio César não vai tomar um gol desse, né Não vai tomar um golzinho bunda desse Vamos lá Vou botar o André Santos assim no meio da área A gente tem, ó Volta a cambiar, segura a onda aí, ó Robinho aqui não vai passar por masquerana Ih, cara Merda Olha, vai ser bonito, hein E se não tivesse impedido Por isso que, por isso que a regra é clara Pode ir, Sarnalda? Não pode Justamente, não pode ir Tá passando Eu tentei passar, a gente tem que apertar as taxas de tudo Eu nunca sei quem que tem que apertar as taxas na hora Ih, quase Pô, Romero, tá maluco? Nossa, é ser lindo isso aí E assim, uma adrenalada De Maria Tevez Tevez, olha o Iguain Olha o homem Tá tremendo já, Bruno? Ah, por causa desse baixinho aí? Vou dar uma moca nele e vai ver Olha, o passo de Maria Ah, não Que Maria aqui, ó O Descabeceou Botou pro Tevez Pô, trilha dos argentinos ali, eles não conseguem pegar Porque a gente sabe que a Argentina sempre pipoca pro Brasil, né Só que nesse caso não vai acontecer isso Aí Golaço! Lindo! Ah, bug do jogo, cara Maravilhoso! É ganso neles, mané Vamos afogar esse ganso Ah, não, não valeu não Lindo, nossa, perfeito Ah, que bug do jogo eu também faço, cara Que bug do jogo, rapaz, não Você vai pegar todo o chute que o Lugano acertou ali? Vamos ver, vamos ver aqui Ah, a arte Aí o mogolheiro entregou Chegou, Pê, passou Cheio de gente lá, não Porque minha defesa, não sei o que Mas a Argentina Opa, cadê? Ah, sozinho, cara Ah, que isso, cara Ah, bug do jogo não vale, cara Que bug do jogo, cara Olha lá, o cara bateu aí Desviou, pô, olha Ah, tá vendo? Só no ping-pong que você acerta a parada Tomou, rapaz Isso, muito bem Tomou 1x0, Pê Vamos lá, faltou só dois, hein Passou dois pra quê, cara? Pra minha previsão Pera aí, meu time tá entregando, cara Calo nem é bom, né, cara Segura aí, que ingresso Boa, Zanec Falei que o vovô acabar com esse pivete aí O vovô nem corre, ele só espera que ela chegar Não tem nem fôlego mais, né Pô, é, Lúcio? Deixa eu jogar bola aqui Acabar aí, bota aqui do Tevez Olha a bola pro Messi Ai, meu Deus É ele, é ele É o homem, é o homem Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu O que que o Messi fez? É isso aí que eu tô dizendo, entendeu? Aham, tá bom Vamos ver de novo aí Pô, o Lúcio não tava ali e fulgou, né? Deixou o Messi sozinho Ele faz isso aí, ó Isso aí que o Messi faz Todo mundo desesperado Corre atrás do Messi Pra tentar pegar O cara caindo no carrinho Isso acontece muito O Barcelona faz muito isso Né? O Marinho, o Marinho, o Marinho Até se tá jogando nada Ele vai, no segundo tempo Definitivamente ele vai sair pra entrada do Que isso, jovem? Vai, Messi Opa! Hum, eita! Ó, o Lúcio Ah, valeu que vai passar do Lúcio Valeu que vai... Olha, que eu nem tinha tirado a bola Eu já sabia que não ia passar do Lúcio Ó, do Lúcio eu passo Do Lúcio, vamos ver Eu não preciso Não, o Lúcio daqui, ó Lá, tá lá Tá onde, meu filho? Tá na casa do... Mas tá atacada, hein? Tá atacada, Messi hoje, ó Tá, tá, tá nervoso ele Vambora Depois que fez esse golaço Que esse golaço Que é a pintura E aí pro, né? O livro do... Pro Evolution Soccer O livro... Pro Evolution Soccer Se o Pro Evolution Soccer tivesse um livro Com os gols Esse irista, entendeu? É o que eu quis dizer Com o livro Não é o DVD É o livro O livro tá morrendo Cara, olha só, olha que bom O que eu quero falar É o que eu quero falar Esse que eu quero falar É o que eu quero falar É o que eu quero falar Acho melhor você resolver Esse problema Esse aí Senão vai ficar feio pra você, hein, cara Pô, vou mandar Alguém mata ele Então, né Ah, até a vez Calma aí, agora aí Que isso Olha, 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 olha aí Calma aí, vou dar a rebolada aqui Na frente pro teto Tenda área É gol Que gol Tendo a outra Dessa aí, cara Caraca O chute fraco Aí, cara Até eu pegar Chute fraco Então tu vai ver o que eu quero Tive aqui É o que eu quero falar Não, mas ali em frente à área desmarcada era pra fazer o gol Robinho, boa militar que que é isso Jorge vai Di Maria o Di Maria vou deixar ele sozinho, ele vai carregando mesmo hummm ô Dani Alves, vem cá lá na área pega no peito Teixe negão do Ramirez aí, sinistrezos acho que o Tevez olha igual, vai tirar o do Ramirez botou, chutou hummm tá ficando, Bruno, essa passou vergonha, cara tá bom que isso Jorge porra ali o mano é, acho que eles não pegaram a skin, né porque o mano cheio de cabelo ali é, não cabelo preto, é isso aí que o além de tudo começa a fazer isso, entendeu hummm não problema não, essa aí é a natureza marca esse cara aí tá malu cara, agora essa chute difícil se acertar se acertar se acertar se é um mito né é não? exatamente como eu já comentei em outros momentos da nossa vida se, não entre em campo vai Di Maria, vai Di Maria peguei o que acontece tal diabo também, moleque moral, isso aqui que eu vou fazer com você aaaah pedido que minha avó aaaah que caô que caô que cavadinho que Ted deu ali, cara o que a gente já tá bom o Brasil tá bom também, né vamos lá bota a bola pra rolo logo aí, cara boa aí é muito ruim dessas hummm o cambiaço tá fazendo uma apresentação de galo hoje gostou dele da jogada de experiência tudo isso cambiaço não precisa de zagueiro, tem um cambiaço caraca como é que será certo se ele vai, ele ia matar o Robin era isso que ele ia fazer com o Robin vai mas que era na parte de um contra-ataque sentiu ali que encheu a barrinha ia vir a bica, meu irmão Cato vê a rodadinha do Iguain e o passo pro Messi ah, vou sair aqui, meu irmão tive que conseguir 3 pra segurar o o Bruno até parou de falar ficou tenso ali no de Maria masquerando de primeira uuuuh pra fora é, rapaz passa aí, passa aí passa, pô fica até start aí vamo lá eu dei 9 chutes a gol você deu 1 e aí foi aquela merda daquele gol quer dizer que meu aproveitamento foi muito melhor que o seu você tava jogando bola fora aí eu to jogando bola você deu uma sorte que o Ganso né é genial e fez um golaço aí eu peguei o Messi e fiz o mais bonito ainda, entendeu? ah não, o Ganso de novo? não, segura isso aí Romero pelo amor de Deus, tu é ruim, mas ele é tão ruim assim também não, né? tá bom primeiro tempo agora o Ganso vai entrar no meu time tá bom é melhor você fazer alguma coisa aí pra melhorar a sua situação porque o que você fez no primeiro tempo me deu muito certo não, minha situação tá ótima, rapaz ah tá, então ó, o Teve vai ralar e quem vai entrar é o Agüero que tá tá encapetado olha, olha, olha a setinha pra cima eu vou tirar o palco pra botar o... é uma boa mesmo bota um aqui dentro é, isso que ia fazer como que faz pra... é, isso que ia fazer como que faz pra... não quer ver nada não então vambora eu vou jogar essa bagaça eu quero te dar tiro 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 o tempo o tempo bora voltaram com gás hummm ai meu deus, que coisa feia, cara olha o Agüero já chegando pra... pra... hummm, que isso? cortou pra dentro Agüero, chutou é gol... aaaah de Maria, de primeira hummm defesa, defesa, defesa tem... tem um minuto de segundo tempo de atividade duas finalizações é, irmão vamos balançar aqui ela vai fazer o gol, é porque você tem a parede no seu gol, hein e tem o Lúcio que tá segurando a onda ali porque senão... Ramirez Ramirez os carnaval são muito ruins são os membros, né? desde o... 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 o MS vamos atrás daqui um pouco mas que... nossa senhora! como que você vai fazer essas coisas? aaaah pois André Santos polido aí não, mas joga nada não ah, não joga nada não aquele que ele fez o que? o que? o Zão de ótica? ah, não! o Cambiasco, que passe quadrado, cara tira isso daqui e o Manel Huck fiquei verde já tá verde, né? a CBF não libera o direito pro LNLM e aí... eles com verde mesmo que isso? ó o Huck, rapaz é o Huck é o Huck é o Huck Huck que é a bola culervoso ah, não! pega ó o Huck, ó o Huck cheio de ódio no coração e o Messi? o Pato nem apareceu no primeiro tempo é... bora Messi Magüero voltou pra frente cruzou Guilherme e Guain opa, com contra? aaaah segura aí vai de Maria correu bota ali pro diabo pô caraca, mano tá vando sempre na hora do chute, maluco vem, Raita, meleca voltou no Agüero voltou pro meio Messi sai Luz vai de pé, sai, sai, sai sai, sai sai Luz o quê? hum, vem de Maria correu pegou, chutou Iguain bica rolou uma paçocada ali que foi de graça só tem mais queirão que isso? ai Bruno, eu to brincando, hein, cara brincando de que, cara? só acho que eu não to conseguiu fazer o gol, moleque na moral que esculacho aqui ta sendo um baile da Argentina pra cima do Brasil o que é isso? pedido, meu? o quê? foi falta? lógico que foi falta pedido de gol Lucas Ramirez olha o diabo é o meu diabo é o diabinho, né é o diabinho o diabo ele ai, ele ai, ele ai, ele ai um, botou o primeiro segundo, a ganha na frente hum burro nem mais, segura nem mais não dá pra brincar aqui nem mais não segura ele ai caro Iguain, ajudando a defender ai, isso que é time caro, o Iguain, cara você viu isso? ta agarrando meu jogador cara ele atacante, cara ele não sabe muito bem marcar ele tem que... ah, segurar a blusa não, tem que fazer o que tem que ser feito é isso que ele tem que fazer, entendeu? caraca, que tijolada que ele deu pro mestre ali o mestre entrega bonitinha sempre ele faz o gol ah, não, Iguain caraca tijolada uma canelada que ele deu olha, deu pra aparecer ai olha, passa o gol ai bum ai o mestre devolve uma redondinha pra ele fazer essa vergonha ai olha, Iguain vamo lá Iguain deu uma de geraldão, né? cadê? vai, 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 vai o mestre pedindo que o mestre ta chamando a responsabilidade do jogo, entendeu? é isso que ele faz é isso que ele faz ele vai levando ninguém quer pegar ele manda essa é uma natureza marca é, natureza marca o mestre sim é, natureza marca deixa os espíritos ai pô, fala sério que sufoco, mano isso foi o que, mano? eu to mais tranquilo que sei lá ai, vamo ver mas que era, mas que era, ó de novo no pé do mestre tá ligado que fiz a formação toda pro mestre, né? só toda hora que a bola pega ele ah, bem a gente anda mesmo não, é que tá a gente devia fazer assim mas eles não fazem por isso que não joga nada na seleção ah, e tava lá você viu que o vovô ta colado no Neymar o Neymar não joga não, o vovô ele só fica parado esperando acontecer as coisas corre, corre corre pra cima do Julio César quase que entrega vai, 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 vai vai, vai vai, vai vai, vai vai da experiência aqui quem foi que pegou o Lúcio? não, Lúcio é boa mesmo Milito, cola no Neymar cola no Neymar segura ele cai igualzinha virado no Neymar que isso, não é muito perfeito virou gol ai nossa que isso? tremeu aí? pô, não é igual aí, mandou aí que nem um louco aí corre agora, vai lá isso virada de bola do Lúcio que isso, ele ligou contra-ataque tudo Lúcio vocês são mostram, né cara ele é muito bom espera nenhum eu acho que é que ele ia ser mas tem uma coisa tática perde afastadores opponent não my estèx ela estava tipo 73 então com o 88 mor agora sim que você, seja no C resolution porqueONA agora tá aqui verbalmente todo homem atrás concentranense esse coatão alma da esquerda encar eu não faço o que eu quero o que eu vou te abrir e papelão também a anel o assunto depois da frente depois do mês de votar o ramiro para cada vez não se falta com o pagão muito simples, mas se você quer saber, não mais direito que a Argentina tá fazendo agora, vamos ver, vamos ver de novo, ó ó, vamos lá, quando a gente tirou daqui, sai dali, pronto o jogador é roubado? ué, é o Messi, ué 98 e aí? Você também tá jogador de mosca só desculpinha, não vai colar bola no Robinho, Heinze Heinze, tu é ruim, mas tu não é tão ruim assim ó a falta, gente, cadê o Neymar caindo? porra, isso não tá bem feito o Neymar já era pra ter caído umas 30 vezes hum, quase, hein Bruno, não tá dando pra ver não, hein, cara ai, 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 ai se não segura aí ia pegar no pé do Guaim, maluco, tudo bem que o Guaim tá perdendo uma gota que outra coisa hoje, mas de qualquer jeito, né segura qual foi? ah, não ah, que mentira segura, Romero, segura é Neymar olha ele fazia dancinha que parada ridícula, cara vamos fazer uma dancinha, né que parada ridícula, não essa foi essa foi ridícula, maluco ridícula é você na moral jogadores um jogou um em cima do outro sobrou a bola ali pro Neymar competente ah, fala sério, cara muito ruim muito ruim pegou uma jogada maravilhosa um passe perfeito roubou a bola ai o jogador virou e falou cara, o Neymar tá aqui, mané não dá, a bola tem que ir pra ele passa a merda que isso, vai até virar muito lindo passa logo esse negócio ai, cara que isso, nem maravilha ah, não acredito, cara não acredito, que mentira eu tava controlando tudo mentira o que, cara mentira o que, para de chorar caraca, maluco cadê o tempo? acabou acabou, viu acabou não, calma ai vou botar no Messi aqui ele vai terrorizar alguém mais ai segura com o Agueiro segura com o Agueiro bica isso pra fora e não, não tem mais ah, terminou o empate, cara pô, que vacilação, cara eu morro jogu muito mais, maluco olha o Messi cadê o Messi o Messi oito 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 agora deu sete agora deu sete e meio meu irmão no time Massaco cadê? exibir estatística você pode mostrar uma estatística se quiser ali 16 chutes a gol olha ali, gols marcados fala sério, cara olha ali, gols marcados fala sério mas, na moral, na moral, pra próxima vez ali ó, gols marcados próxima vez eu vou te humilhar só pra lá, gols marcados tá bom, cara, tudo bem ah, empatou ai foda-se também tá pronto então ó vocês viram essa desgraça ai se vocês acham que eu ganhei escreve ai embaixo que eu ganhei que eu ganhei não que isso, acha que eu ganhei isso mas eu não tenho opinião eu não tenho opinião eu não tenho opinião se vocês acham que eu deveria ter ganho esse jogo por favor comenta que eu ganhei porque isso é um absurdo que aconteceu nesse jogo que o Messi fez entendeu? eu não tenho opinião não eu não tenho opinião não eu não tenho opinião não eu estou pedindo opinião das pessoas eu e não me importa o que você tá falando você acha que foi mais ponta? não eu tô chorando você que tá aí de mim eu tô com os caras aqui você tá reclamando? pô, para de reclamar pô, parece uma velha muito obrigado a todo mundo que assistiu vocês querem ver mais vídeos de futebol fala aqui pra gente e digam ai embaixo a próxima partida que vocês querem ver a gente jogando e de preferência bota o nome da gente o Dave vai jogar com tal time e o Bruno vai jogar com outro time escreve ai embaixo pra gente ver se inscrevam se vocês gostaram segue a gente no twitter no arroba gameplayrj aqui embaixo ó pra seguir a gente lá ver qualquer interação que a gente for fazer e tudo mais que a gente puder ajudar vocês falar com a gente no twitter no melhor lugar arroba gameplayrj clique em gostei e adicione esse vídeo favorito pra ajudar de mais gente muito obrigado até amanhã com mais um jogo com mais um vídeo até mais galera